Boa noite, pessoal do Facebook, perfil 2 do Paulo Curtado. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Nós íamos fazer a live com o peixe da vagem, aí o peixe resolveu fazer a live no outro momento como eu já tinha avisado vocês no perfil 2. Vamos ver se vai entrar alguém, vamos dividir uma telinha até as 21 horas e daí eu vou fazer a live no Instagram, né? Sigo lá no arroba Jornal Negritude, vocês me acham lá o Paulo Furtado, no Instagram eu vou estar fazendo a nossa live lá no Instagram. Baroni Companhia, o Melhor X de Porto Alegre, na José Delencar 869. Peço o Melhor X de Porto Alegre no 32-24-2411. Top Salon, aproveitar já mandar um abraço pro Pablo, pro Juliano, pra Grande Raquel, pra Paul, pra Stephanie, pro Juliano. O Top Salon fica na Praça Conde de Porto Alegre 41, no Centro Histórico. Telefone 5 com 32-12-16-62, Watt 5198-470-11-86. Serviço de cabeleireiro, alisamento, manicure, peticure, depilação e sobrancelhas. Bazar da Lúcia, concertos de todos os modelos de relógio, carrilhão, relógio de parede, concertos de joias, design. Bazar da Lúcia, fica na Avenida Otávio Rocha 49, loja 17, galeria 15 de novembro. Sintonia Musical, artigos esotéricos, Flora, Santos, Orixá, CDs, New Age, todos os incensos, agulha para tocar disco, cartas e busos com a hora marcada. Telefone é o 30-12-73-44, o 32-12-53-44. O Watt é o 5198-218-44, Avenida Otávio Rocha 49, loja 5, galeria 15 de novembro. Pois é, pessoal, forçaram a barra, a dona RBS forçou, forçou, forçou e o governador Eduardo Leite acabou cedendo e o gauchão retorna dia 19 de julho. Mas, para minha surpresa, a princípio tinha uma informação que todos estariam, claro, com a equipe reduzida nos estádios, mesmo com os portões fechados. aí o presidente da SEG, o Alex Bagé, botou um áudio no Whats, do grupo da SEG, comunicando que só estará a RBS e mais os... uma abateção de panela, eu não sei o que houve, mas o... os... os fotógrafos, né? Alguns concordaram, ah, porque não vão botar em risco o... 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 o nosso pessoal, e não sei o que... tem um pessoal, ah, vamos ver se o Emi Santana vai entrar aqui comigo, aqui, vamos ver. Vamos chamar o Emi Santana aqui. Vamos convidar o Emi Santana aqui para já participar comigo aqui. Vamos chamar o Emi Santana aqui. E aí, pessoal, lamentável, para privilegiar a RBS aí, né? Aí... Caraca, se eu nem tivesse o campeonato... Oh, grande Júlio César! Vamos tentar de novo... Júlio César! Eu vou voltar ao campeonato gaúcho, vão querer que a gente vai fazer tudo... Eu não vou fazer tudo, que me desculpe. Me desculpe. Eu não vou estar batendo foto de televisão aí, eu não vou escrever ali, eu não vou estar passando ridículo aí, eu vou fazer tudo aí na televisão. Então, se não tivermos estádio, eu não vou... Então, está dando uma polêmica, alguns querem entrar até com uma ação aí, para poder ter o direito... Vai sair, estou tentando adicionar aqui, Anderson. Estou tentando adicionar para entrar aqui comigo, vamos ver. Vamos ver se o Emerson entra aí. Está assim, lamentável, né, pessoal? Esse campeonato gaúcho aí. Vamos ver. Está lamentável, né, pessoal, esse campeonato gaúcho aí. Vamos ver se nós conseguimos. Aí vai sair na mara o campeonato gaúcho. Como no Rio de Janeiro estava daqui a pouquinho, vamos ver se escutam aí. O primeiro jogo foi o jogo dos fantasmas, né? Bangu e Flamengo, ninguém vai transmitir. Nem sei se a Globo vai transmitir, né? Bangu e Flamengo, jogo fantasma. Como que não vai ter ninguém no estádio? Não parece que vão transmitir as rádios? Parece? Não sei. Só que eu vou tentar escutar aí. Estão tentando aqui. Está difícil aqui. Estão tentando adicionar, o Emerson entra no nosso bate-papo aqui. Então vai recomeçar o gaúcho. Eu não tenho bem os detalhes, pessoal. Não tenho bem os detalhes. que é esse. Eu estou tentando... Eu estou tentando... Eu estou tentando... Eu estou tentando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.